Fala pessoal boa tarde tudo bem com vocês estou aqui com esse saco de calcalho jogar na terra aqui vou mostrar pra vocês e a terra vou plantar cana também feijão e milho aqui é a cana que já tem plantada aqui a mandioca aqui nesse canto aqui eu já joguei um pouco a do calcário aí eu vou jogar agora essa parte aqui bora lá aqui o ruim é o lado do vento conforme a gente joga aqui joga pra gente tem que procurar o lado certo pra jogar se não joga muito calcário na gente pois é pessoal é isso não vai dar pra mostrar muito é só isso por enquanto mas logo vou plantar cana aqui é isso aí inscreva aí no canal deixa o like se gostaram do vídeo um abraço a todos fiquem todos com deus e aí e aí e aí e aí